Olá, boa noite. Eu sou Manuela Niklevics e começa agora o debate com os candidatos à Prefeitura de Curitiba da RIC TV Record. Lembrando que estamos em transmissão simultânea aqui na TV, também na rádio Jovem Pan News Curitiba, no dial 107.1, no portal rique.com.br e no canal do YouTube da RIC TV Paraná. Foram convidados para participar deste debate todos os candidatos de partidos ou coligações com representatividade de ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, seguindo as regras da Justiça Eleitoral. Eles já estão posicionados aqui no nosso estúdio, em ordem que foi definida em sorteio realizado previamente. São eles, Luciano Dutti, do PSB. Luizão Goulart, do Solidariedade. Ney Le Prevot, do União Brasil. André Caldas, da Federação PSOL Rede. Eduardo Pimentel, do PSD. E Maria Vitória, do Progressistas. As regras deste debate foram acordadas previamente junto aos representantes dos partidos de cada um dos candidatos. Serão, então, três blocos, com duas rodadas de perguntas de jornalistas aqui da RIC TV Record e uma rodada de confronto direto entre os próprios candidatos. Vamos, então, acompanhar as regras deste primeiro bloco. Neste primeiro bloco, cada candidato terá dois minutos para responder a perguntas feitas pelos jornalistas da RIC TV Record. A ordem de quem responde foi definida por sorteio, realizado previamente. O jornalista terá 45 segundos para fazer a pergunta ao candidato e ele ainda vai escolher um segundo candidato para comentar a resposta. Cada candidato vai responder e comentar uma única vez durante o bloco. O tempo de comentário é de um minuto. Há direito de réplica do candidato que estiver respondendo em 45 segundos e tréplica do comentador em 30 segundos. E sobre direito de resposta, durante todo o debate, ele será concedido em caso de ofensa pessoal direta. Só que apenas o candidato que se sentir ofendido é quem pode solicitar esse direito de resposta diretamente para mim e aqui no nosso estúdio. O pedido será repassado e analisado pela equipe jurídica da emissora e também pela direção de jornalismo da RIC TV Record. Caso ele seja concedido, o candidato terá então 45 segundos para a sua resposta e isso deve acontecer no início do próximo bloco.